E a Branca deixou de ser super heroína, filha? Sim, ela gostou. Ela não gostou? Ah, dá muito trabalho, né? É. Entendi. E essa dinossauro aí tá ajudando ela? Sim. Ah, que bonitinha. Ela veio pro Halloween? Sim. Então a gente tem que arrumar uma fantasia pra ela, não é? Pra todos os dinossauros que vieram. Meu Deus, veio dinossauro aberto, hein? É um pescoço do que tá no seu lugar. Ah, entendi. E qual vai ser a fantasia do pescoço do? É ele que tá fazendo. Ah, esse espinhoso, sapeca. Qual é esse dinossauro? Coelho. Coelho. Meu Deus, esse é muito bravo. Não, ele é boazinho porque ele faz barulhão. Vem até um dragão de duas cabeças? E vão todos eles brincar de Halloween, filha? Sim. Ela gostou do dragão que é afuado, hein? Meu Deus. Eu acho melhor um cachorrinho. Ele é mais pequeno. Ele é menorzinho, né? Olha a pata. Oh, meu Deus. Ficou as patinhas dele ali marcadinhas. Que fofura, né? Sim. Muito bonitinho. Eu acho muito bonitinho. Será que ele não vai cair desse dragão, não, filha? Não. Ele vai se segurar? Muito bem. Porque ele é muito neném, né? Tá muito de dragão. De dragão. Muito de dragão. Isso aí. Vai aterrissar? Aterrissou. E aí? Você vai fazer a fantasia pra quem agora? Vai fazer pra quem essa fantasia aí? O pescoçudo? É pescoçuda. Ah, tá. Ela vai se fantasiar de quê? O que é isso? Vai ser vampira? Ou você ainda não sabe o que ela vai ser? Porque o Léo era um vampiro. Aí ele foi ganhando adereços, né, filha? É. Um protetor de ouvido, né? Com cê. Esse negócio aqui nas costas. Que eu não sei o que é. Esse anel de rabo. A pescoçuda vai ser uma vampira diferente também? Não? Não? Não. 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 É um pirata? É um pirata, filha? Não. Tá com dois olhos tampados. Ai, meu Deus. E agora? O que que ela vai fazer? Como é que ela vai enxergar? Vou pegar uma bacia pra botar o olho. Então tá bom. Pirata só tem um olho tampado, né? Ah. Entendi. Tá bom. É isso aí. Estamos brincando aqui de Halloween dos animais. Agora com dragão e dinossauro também. Né? A farra tá aumentando, né, filha?